Pois bem, pessoal do Paranatinga News, a gente foi informado desse feminicídio pela nossa coimã Polícia Militar. Todo o procedimento de praxe foi adotado pela Polícia Judiciária Civil de Paranatinga. Nós entramos em contato com a perícia, com a Politec, para fazer o seu trabalho aí, porque no primeiro momento nossos investigadores perceberam lá que ela foi vítima de esfaqueamento. Há diversas perfurações no corpo dela e somente o laudo de necrópsia vai poder apontar para a gente aí a quantia de perfurações, para a gente ter uma noção, né? E agora cabe a nós, enquanto Polícia Civil, fazer o nosso trabalho institucional, que é de investigar, para a gente entender toda a dinâmica criminal, entender também qual foi a motivação desse crime, se foi passional ou rixa ou qualquer outro tipo. E nós iremos fazer isso. Nossa equipe já está a campo, já levantamos de maneira preliminar algumas informações, informações dessas que vão ser de suma importância para o entendimento investigativo e vamos tentar aí dar uma resposta nesse crime.